Uou! 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 Roda cultural, batalha do tank, o que vocês querem ver? Tank! Isso é roda cultural, batalha do tank, o que vocês querem ver? Tank! Ah, barulho é Tanque União Museu! Barulho é União do Tank do Museu! Aqui em São Gonçalão é um cara mais fake que eu! Então se liga só, você é fan, faz desgraça! Você tá doendo é de maconha ou de cachaça? Eldin, Eldin, você é feio, faz uma oração pra ganhar de mim Aqui é bate-bota ou tradicional? Se liga nessa vida com o Rimone na moral É bate-bota ou aqui é tradicional? Eu vou esculachar o trouxe com cara de síndrome de job Se liga aqui pra mim o Rimone, você assiste Porque de maconha você se entope Eu acho que o Eldin não sei Pra ele só cheirar o ticho, tá tricho Aqui você desiste, freestyle é dinamite Você quer batalhar comigo? Não, persiste Porque o freestyle aqui é mó legal Faz barulha aí para essa roda gutora Primeiríssimo rosto direito, Jayce pode ter em seu dia 45 segundos, vem que vem, DJ! Vamos voltar com a música, como sempre, a música dessa noite Eu tenho dois anos, eu tenho uma banca, então eu acho que isso vai ser um pouco Aê, ô, 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 ô Aê, ô, 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 ô Ae, ai, 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 eu como um pit, sua mãe come milho e olha só, ela chegou lá na boca só pra gritar POPOPOPÓ E eu mando seu creme por espaço, e eu mando seu creme por espaço Ae, parceiro, você parece a terventura, bagulho diferente, mas você é lado de rapadura Ae, você parece diririca, você sabe que é o dinheiro, se tu é pior, que está no fica Tu, pior, que está no fica, se digam, pagode, meu parceiro, você não sabe usar com seu cote cuica Tanto me enrolei, mas eu volto Sabe, mano, aqui não é a escolta, eu não escolto Corre menor, cê não vai pro céu É de catupilha com flambo, sua orelha de pastel Parece que eu comprei no China Vende só na areia, bota na esquina Aí, eu não vou mentir, eu não vou mentir Pra sua prima só flambo e catupilha Aí, falo pra tu Aí, cê tá rebolando igual o Zubumafu Pode vir até o beat, meu parceiro, eu continuo Eldinho não é Pokémon, mas eu evoluo Aí, Digimon, digital, cara de Neandertal Ué, você veio de UTF, sabe, não se esquece Aí, menor a Kitty não é o Kit Kat Sua prima fortalece mais que a Betty, igual a Raze Na Xerang, no Voguete, eu tô tranquilo, meu parceiro, eu vacilo É sua prima, e eu não dou coxilo Sabe que Eldinho dita até no Samberredo, olha a cara O Sid é outro, mas você é o Sid da Era do Gelo Um olho pra cá, outro pra lá, eu espero Seu olho girando igual a Bússola do Jack, espero Correndo, eu tô se gastando, eu sou o rei da gastação Eu te amo, o momento é tranquilão Aí, parceiro, cê não vai pro céu Com gente amarelado, é patrocínio da Romaneu E pra mim, porque eu sou eficiente Eu não preciso até o fim Aê, você não vai me vender Porque será uma Sera que eu briga de ser exercício Rapaziada, direito de resposta, MC Treca na voz Vai que vai, vai que vai, vamos com o nosso DJ Mata ele, mata ele, ajuda ele Mata ele, mata ele Se liga, essa fita aqui, você é dessa forró Caralho, o Bina tá no tanque, tá cheirando pó Pode crer, moleque doido, então tente novamente Aqui é uma praça, mas do rap você não é combatente Então se você não é adolescente O seu freestyle não é efervescente É desse jeito, cê fala do Jack Sparrow ou adolescente De você é o James Sparrow ou flodescente O seu amor otário, freestyle seu é primário Te venço com vocabulário vasto, por isso é que abasto Ah, eu leio o dicionário, você é vaca lá do pasto Então se liga só, você é mó baitola Oi, Eldinho, para de olhar pra mim, chupa rola Cê é um baitola, você é baitola Antes que cê me esqueça que cê é baitola Você é um baitola, baitola Então se liga só, você é baitola Você não para de ser baitola, ô seu baitola Então se liga só, na sessão chupa rola Quem é que o Eldinho é tanque? Baitola! Olha a batalha dos autistas A minha esquerda A minha direita é a Dil Rapaziada, a regra é clara Terceiro tem que ser todo mundo Aí, sem maldade Vamos pra votação aí, mano Aqui, ó, quem começaram pelo meu, mano Eldinho, a minha direita Quem acha que o Eldinho foi melhor Barulho bom pra cima Parulho, vamos se virar cá Rapaziada, vamos fazer o seguinte Quem quer ver o terceiro round Faz barulho nessa porra 4x4, minuto e meio Quem terminou, começa 4x4, direto Vai ser um diabo concreto Pra rimar então cê fica esperto E vai ser quatro E não vai ser oito Bola, passo pro pato Na rima cê afoi Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis Olha só, a drega tá rimando em inglês Correta, eu não entendo em nada A gente chega no freestyle, mano Sempre, sempre palhaçada Se liga só que eu tô no hit Oh, motherfuck Holy shit, senofobite Motherfuck e o holotime Inglês de Paraíba, eu também mando bem Eu vou te perguntar em inglês Don't you hide, don't you hang Don't you hang De Paraíba Se tem tanto onde Cê vai olhar pra briga Não é o dinheiro trouxe Vai dançar forró Don't you hide, don't you hang De a casa da tio irmã De a casa da tio arroa Don't you hang Don't you hang Don't you hang Se liga nessa pista Que se paga Vai ser tranquilo Na casa da minha avó Alê esse instante Na casa da minha avó Tava chupando meu avó Igual um mirante Você vem do DF Meu parceiro Pra poder mamar a avó Eldin é vacilão Esperou os caras de Brasília Só pra porra da avó Dá um botão Você gosta de chupar uma rola Chupa a rola Eldin Você é um baitão Aí parceiro Sangue bom Eldin te prova Que é o rei da gastação Sabe por que Cê vai chorar Igual viúva E se começar a chover Piroca Bota o cu de guarda-chuva Essa é a mais antiga Que tá comendo Sua avó em São Gonçalo Você é ruim para caralho Até o talo Pois dá cachaça Cê não Bebe do gargalo Cê dá a bunda pro louco Santana e um boquete Pra invés de sangalo Não é não É o Tio Eficiente Chega agora na composição Greca Senta no cavalo Vem para São Gonçalo Senta no cavalo Pra levantar o Errei Vamos adquirir as palmas aí pro terceiro round Vocês pediram padrão FIFA aqui, padrão europeu Palminhas, palminhas, palminhas Greca, Eldinho, Eldinho, Dreca Barulho, quem gostou da MMA do freestyle no terceiro round do MC, Dreca Barulho, quem gostou da MMA do Eldinho Barulho, MC, Eldinho Barulho, MC, Dreca Só mão pro alto quem gostou da rima do Eldinho Só mão pro alto pra eu dar uma analisada aqui na situação Só mão pro alto, Dreca aí, por favor Depois a gente analisar Breca classificado pra próxima fase Beca na próxima